Tudo que chega à mente passa antes pelo corpo e é afetado pelas condições em que um corpo se encontra, inclusive pela visão do mundo. Os objetivos que você escolhe e a determinação para alcançar esses objetivos, os desafios que você está enfrentando, os seus relacionamentos, o modo de perceber a realidade, o performance e o próprio bem-estar são influenciados pelo seu nível de bem-estar físico. Um exemplo bem simples, você consegue evitar o mau humor e a irritabilidade quando está sentindo dor? O corpo é essencial para o funcionamento otimizado ou a capacidade de funcionar bem no dia a dia. Funcionar bem é dar conta das atividades, atribuições, responsabilidades, sem desgaste excessivo e mantendo uma boa performance. Impossível? Na verdade, não. Para isso é necessário contar com o agente físico, o corpo, que disponha de saúde, vitalidade e vigor. Isto é, que disponha de estamina, que é aquilo que popularmente chamamos de energia. Segundo os autores Tony Schwartz e Jim Loer, existe uma relação entre performance, saúde e felicidade. Essa relação passa pela habilidade com que nós administramos o recurso mais precioso que a gente dispõe, que é a nossa energia. E como você está administrando a sua? Esse é um aspecto central para que você possa funcionar bem. Praticar exercícios físicos regularmente é crucial para manter a energia. E aí, você tem o hábito de praticar exercícios? Você continuou se exercitando em casa durante a pandemia? E se a atividade física é importante, o descanso também é. Mas por incrível que pareça, descansar não é fácil, mesmo quando a gente tem tempo para isso. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos antes da pandemia mostrou que 30% das pessoas têm dificuldade para lidar com o estresse do trabalho quando estão em férias. E sabe por quê? Porque o estresse vicia. Para algumas pessoas, a súbita interrupção do estresse causa efeitos semelhantes a síndrome de abstinência de esteroides, como mudanças no metabolismo e drásticas oscilações no humor. Isso ocorre porque o estresse libera a adrenalina. E na falta dela, o corpo reage como em qualquer outra situação de dependência química. Intercalar em nossa rotina atividades físicas e momentos de descanso é fundamental para que possamos lidar com as pressões do dia a dia, inclusive no ambiente de trabalho. Afinal, a alta performance só é sustentável quando é acompanhada pelo bem-estar. No contrário, a gente não consegue sustentá-la e acabamos aí sucumbindo ao burnout, uma síndrome incapacitante causada pelo estresse. Na consultoria de psicologia positiva aplicada ao florescimento institucional, uma certificação inédita no Brasil que a gente está lançando com exclusividade, a gente ensina como cultivar e estimular as condições necessárias para a performance sustentável. E aí uma dica importante, organize-se para evitar desgastes. É possível ter produtividade sem ter que se matar por isso. É o que ocorre quando a gente funciona bem. A organização do seu espaço e do seu tempo é um fator essencial para alcançar esse equilíbrio.